Fala pessoal, beleza? Chique e bacanizado? Hoje, terça-feira O caminhão O novo caminhão que a empresa comprou, né? Tamo indo lá agora ver se Tá pronto no rastreador Foi levado lá pra instalar o rastreamento E vamos ver se tá pronto Vamos começar a refazer de novo, né? O mesmo processo que a gente fez aí do Do Volvo A gente vai fazer no scan agora, né? Colocar os acessórios Rastreador E tudo que é necessário, né? Pra deixar ele bem bonito Se não, até mais que o outro Vamos levar lá no ebema Colocar os estofamentos Então por esses dias aí A gente não vai ter, assim Muito vídeo de estrada É mais a gente equipar aí Eu vou ter que fazer cirurgia do ombro também, né? Hoje eu fui no médico E já peguei as guias pra fazer alguns exames Fazer uns exames de sangue Algumas coisas Quinta-feira eu vou novamente no médico Pra fazer a Pegar a guia de liberação Pra poder fazer os exames Fazer uma ressonância magnética Que eu tô com os três tendões do ombro arrebentado E após a cirurgia vai ter também aí Um processo de Voltar, né? Não sei se vai um mês Um mês e pouco aí Pra gente poder recuperar o ombro Vamos tentar E nesse período aí A gente vai fazendo os vídeos aí Dando No que eu puder fazer aqui Pra gente Levar o caminhão Colocar as rodas Equipar Vocês vão acompanhando O passo a passo aí Hoje o mineiro foi lá pegar lá no No News Caminhões Onde a gente comprou Aqui perto de Na empresa Em São José dos Pinhais Foi fechado o negócio lá Então agora Até acertar tudo certinho lá Hoje o mineiro foi lá buscar E eu não pude ir lá buscar Porque eu tava numa consulta No médico de manhã Então não deu pra ir lá buscar Mas agora eu tô indo lá Onde foi colocado o rastreamento Pra ver se já tá pronto Aí eu vou trazer ele pro barracão E Daí vou fazer os processos aí Beleza pessoal E aí galerinha Ó Fique bacanizado hein Já tá pronto o caminhão aqui Só tá faltando uma telinha aqui Cara Não sei que Como se Se caiu Do lado de cá Tem ó Aquele dia que eu filmei lá E parece que ele não tava faltando não né Mas tá aí o buchão O ferão da Scania Vamos levar ele lá pra empresa Tá lá no barracão Ele tá bem ocupadinho Vocês viram ele no outro vídeo né Aqui aquele raladinho Foi Acho que esse aqui era no outro né Dá uma lavadinha nele Mas tá bonito Tá chique Tem que arrumar aquilo ali E tem que ver essa telinha de dentro aqui Que caiu ó Pelo jeito ó Tá vendo ali Vamos subir Fazer o bicho roncar agora Deixa eu acender aqui pra vocês verem Tá meio escuro aí Porque a GoPro não Não acerta muita Olha Aí fica bonito hein Ó o roncar Eita coisa linda Ó Vamos ver aqui Como é que funciona aqui Agora Agora tô envolvido com o vorvo né Esqueci de tudo aqui já Como é que tá sendo essa luz interna aqui Deixa eu ver Olha que é bom Perdi a mão aqui da coisa assim Deixa eu tirar ele la fora Deixa eu tirar ele la fora Pai se se desacostuma Viu Se se desacostuma Carregar o ar Carregar o ar Aê do valor hein Só fala em E fazer a A marcação A laser né Não vê se o mineiro vai fazer Vai ficar assim mesmo Cara Mas é muito É gostoso O caminhãozão é muito E ele é bem completão Viu Ele é o highline né Com cabine alto E esse aqui ó Tem geladeira Geladeira interna Ó Chique né Ah Falar em geladeira Se você não tem uma geladeira Dessa aqui embutida no seu caminhão Você tá perdendo tempo Você já ouviu falar da promoção Fique frio da Ipiranga Cara São 60 geladeiras Que vai concorrer Pra todos os caminhoneiros do Brasil Basta você Pegar e comprar o óleo Brutos Alta performance 15W40 Pegar e ganhar o seu cupomzinho E se inscrever lá no site Você põe lá o cupomzinho no site E você pode estar concorrendo A uma das 60 geladeiras Portátil de gabine Que a Ipiranga Tá fazendo aí Pra todo o Brasil Eu vou deixar Na descrição desse vídeo Baixa ali na descrição Você vai ver ali o site Quando você fizer a troca Ou comprar Além de você tapotando um óleo Um lubrificante De altíssima qualidade Que é o Brutos Alta performance 15W40 Do seu bruto Que dá Chega a dar uma autonomia Até de 65 mil quilômetros De uma troca pra outra Pra vocês ter uma ideia A Ipiranga agora Tá fazendo essa promoção Fica Frio Ipiranga Onde ela vai sortear 60 geladeiras Pros caminhoneiros E caminhoneiros De todo o Brasil Nessa rota aí Por onde você tá passando Dá uma entrada no site Você vai ver Quais são as lojas Que estão participando E onde você pode adquirir O óleo E com cada Cada tamborzinho Dessa bomboninha Que você comprar Ali você ganha um cupom Pra você Colocar lá no site Da Ipiranga Coloca lá no site Você faz ali o cadastrinho Coloca lá no site E você vai estar concorrendo A uma geladeira Portátil de gabine São 60 geladeiras Não é 6 Não é meia dúzia É 60 E uma delas Pode ser sua Trocou o óleo Quanto mais cupom Você tiver Mais chance você tem Bora lá então Vou deixar o link Da descrição aí A promoção tá aí Tá vingando A galera tá bombando Entra no site Da Ipiranga E veja as lojas participantes Siga a Ipiranga Nas redes sociais Pra você acompanhar Como é que tá funcionando Entra nos canais De comunicação da Ipiranga Que você vai ver Você pode levar Uma geladeira de gabine Zeradinha Pra você carregar Seu iogurte Suas frutas Seu lanche A guia gelada aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá com o Bruto aqui Agora nós estamos de Scania Eita coisa linda né Pô rapaz Me deu Rapaz Tá bonito Esse meu caminhão O que vocês acharam Aí gente Ó É alto né Imponente Cara Muito macio Eu Vou falar uma coisa Pra vocês Pode ser que eu esteja Até enganado De certa forma Mas é São caminhões Independente De um ou dois São Baitas caminhões Que tanto o Volvo Como o Scania Mas eu digo uma coisa Eu acho que o acabamento Do Volvo Ele é mais refinado Eu acho que ele é mais refinado Eu acho que o acabamento Não que o Scania Seja grosseiro Mas eu acho que o acabamento Do 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 Volvo Ele é mais requintado Que mais Fino Mas ele não deixa de ser São duas marcas né Os caminhões Hoje em dia Ele usando bastante Tecnológico Bastante pau a pau Tanto o Volvo O Scania Essa questão De preferência Gente É É uma É algo muito Subjetivo Entendeu Uns gostam de uma marca Outros Doutro E É bastante subjetivo Não dá pra você ficar Preso a uma coisa só São coisas Diferentes Novidades Agora Eu tenho Eu A sensação É que o Scania Ele balança menos Né gente O Scania Olha o contorno Lá embaixo Todo lascado A sensação Que o Scania Ele tem É mais macio Pra andar Eu sempre falei Né Que eu sempre fui Escanheiro Gosto do Scania Mas não tirando Descredito Nenhum Volvo É um excepcional Do caminhão Um dos melhores caminhões Do mundo Né É Me deram muita atenção O pessoal da Volvo Mandaram o kit pra mim Pra fazer um sorteio Eu perdi o meu kit Que tava lá No outro caminhão Que roubaram O meu caminhão tava lá dentro A Volvo Mandou outro caminhão Pra mim Né E Cara Tô bem contente É um monstro De um caminhãozão É excepcional Uma máquina Muito boa Com os kits mid Aqui Geladeira E não esquece Viu Deixa eu pôr o cinto Aqui Senão os mimizentos Já vão falar Que eu não tô sem cinto É daí Tô na estradinha De chão aqui Gente Cinco por hora Ó o contorno Ó o contorno lá Esse dente Então não esquece Então não esquece Brutus Alta performance 15w40 Você já ganha o cupom Aí é só se cadastrar Lá no site Lá da Ipiranga Fica frio Que eu vou deixar aí Na descrição E você vai tá concorrendo Aí A uma geladeira São 60 geladeiras Pra todos os caminhoneiros Do Brasil Aí vai andar Com água quente E nada Vai andar Com Cagar fruta Iogurte Vai ficar chique Bacanizado Né Tô contente Pera que eu vou ter que fazer A cirurgia aí Vai demorar um pouquinho Pra voltar ativa Mas a gente vai tá aí A gente vai equipar ele Vai pôr tapete Vai pôr buzina marítima Vão deixar mais bonito Que o outro Deixar mais bonito Que o outro Fica top Vamos Dar uma geral nele Limpar Ele é alto também Viu gente É bem 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 alto Ele tem um Tem que ajustar o nível Lá Que eu acho que ele tá muito baixo Esse pneu aqui Viu Ele tem que ajustar o nível Ali que tá em 15% É contra a mão Meu querido Não Não é Só que tem que ir Mais devagar Esse aí é o Mercedes Né É Scania Volvo Então tudo Cada um tem uma característica E tem suas atribuições Né Ele é muito bonito Muito bem equipado E é um highline É aquele altão mesmo A cara do Jair Você tá feliz ou não É bonito né gente É uma magra Tem uma força Cara Tem uma força Vocês não estão entendendo Viu Agora Vamos padronizar ele aqui Ele é muito 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 gostoso De dirigir Os dois caminhões Pau a pau Volvo Scania São duas ótimas Máquinas Máquinas São caminhões De De grande potencial Jamais Vou dizer Que um é melhor Que o outro Porque não tem como Comparar Existem Os fanboys Né De um De outro Mas é São São excepcionais Caminhões São caminhões Que Dão prazer Dirigir São máquinas Super 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 Bom E agora Vamos de Scania Né Vamos ver Se isso aqui Dá mais sorte E lá Foi embora Esse é um caminhão Ele é semi novo Tá com 47 mil quilômetros Pra caminhão É novo Praticamente Ele é 2021 É a série alta Né Aquele Highline É um baita De um caminhão Vou chegar ali Na empresa Vamos deixar ali Eu tenho médico Quinta-feira Eu tenho exame Pra fazer amanhã Pra fazer a cirurgia Do meu braço E vamos equipando Vamos levar lá No Ibema Pra colocar os tapetes Olha o frio motor Ave Maria Chega a grudar No chão Esse aqui é o Retarder Maquinona Tô contente Tô doidinho Pra jogar ele na estrada Fazer viagem Fazer uma viajona Com ele Da hora Fazer uma viagem longe Pelo menos que eu quero ir Vamos lá Pra Fortaleza Olha É frio Vou lá embaixo Virar ele Pra deixar ele aqui Na porta Deixa ele aqui Olha só É uma delícia Viu gente Falar pra vocês Eu nunca trabalhei Com esse Scania novo Não Viu Só pra vocês Terem uma ideia É a primeira vez Assim que O caminhão mais novo Que eu trabalhei Da Scania Foi aquele 440 Da Adorno Que eu trabalhei Foi o 440 Esse aqui Eu nunca trabalhei É a primeira vez Mas tô super contente É um monstro De um caminhão Grande, alto Olha aí De geladeira Tá zeradinho Então Olha lá O menino tá feliz Tá alegre Beleza pessoal Logo logo Tamo na estrada Vamos equipar isso aqui Deixar ele bonitão Igual deixamos o outro Pra vocês poderem trabalhar É um caminhão Muito top Viu Muito top Comando Tudo Tudo que vocês pensarem Tem direito aí Olha aí Olha aí Fechar os vidros Regular o despeio Olha Tem aquela cortininha Aqui do lado Né Tem que puxar Agora eu sei Como é que faz aqui É que eu falei Pra vocês Tô aprendendo Muito top Eu tenho que puxar ela Pra cima Aí Caminhão bagua Deixa eu mostrar Pra vocês lá fora Iluminação Olha aí Como equipar Deixar ele bonitão Vai ficar bacana Viu Olha que maciozinho Trava aqui no controle Aí sim Só ouro Vambora Fique bacanizado Né galera Dá um like No vídeo aí Pra acompanhar o Jairzão Vai dar aquela força No canal aí Vamos renascer Da cinza aí O Fênix verde Aí sim Tchau 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 Tchau